E aqui é um lugar tão bonito que é, aqui era uma antiga fazenda e aí vem também uma ave conhecida como Siriema. Também passei aí por esse esse gramado tem muito quero quero agora estão plantando esses oitis aqui oitis não seria o melhor planta pra cá não, mas tem uma boa sombra, mas tem tanta árvore mais bonita Olha que bonita a quadra polivalente, quadra de tênis ao lado, churrasqueiras Aqui eu acho que dá pra mostrar, vamos ver Não sabia que podia entrar Olha que bonito gente, olha que coisa linda Vem Tá Vem Vem E o lugar tá crescendo muito, Maricá é o município do Brasil que mais cresce Olha isso aqui gente, olha que coisa linda Então o vídeo vai acabar, vai terminar e é isso Peço que vocês gostam de deixar o vídeo aqui no canal, e aí